Oi gente, hoje eu tô aqui porque se... eu nem vou aparecer porque eu tô de pijama, eu levantei correndo da cama eu tava dormindo e o meu pai falou que um pintinho tinha caído no lago e ele tava respirando e era pra ver o que eu fazia, né? Aí eu tô mostrando aqui pra vocês então eu vou passar o secador nele e depois eu coloco na comunidade se ele ficou bem, tá bom? Olha isso, gente! É um nenenzinho mesmo, ele já tá com os olhinhos abertos eu fiquei uns 40 minutos secando ele com o secador e aí ele ficou mais espertinho e agora eu enrolei ele bastante pra ele ficar quentinho, deixei ele um pouco no sol também ofereci comida, mas ele não quis, então eu vou deixar ele aqui quietinho esquentando ele e eu acho que já já ele fica bem, graças a Deus gente, a situação... deitei com ele porque eu tava sentindo que ele não tava ficando muito quentinho e eu deitei com ele pra ver se esquenta mais ele tava dormindo, acabou de acordar, garinha dele será que ele vai andar? ele tá piando? você tá piando? ele tá todo embolado, né? tá preso vai, dá uma voltinha pra ver se você tá bem dá uma voltinha vai andar não? tá com preguiça? vai, dá uma voltinha pra eu ver, vai, mostra que você tá bem vai lá, vai dá uma andadinha dá uma andadinha dá uma andadinha, vai não consegue eu tá com preguiça? deixa ele quietinho aí, dormindo aí tá a coelhinha aberta eu já tomei banho, agora eu posso me mostrar, né? eu vou mostrar como que tá o nosso amiguinho aqui oi pessoal tá melhor, né? quando ele escuta um barulhinho, ele coloca a cabecinha pra fora se esconde e agora eu vou te levar lá pra baixo porque eu tenho que sair eu vou ver como ele tá se ele estiver andando se ele estiver bem aí eu deixo ele lá solto mesmo aí se ele estiver molinho eu vou deixar ele numa gaiolinha com comida e água enrolado no paninho mas agora ele já tá quentinho antes ele ficava muito gelado bom, então vamos ver agora se ele anda, né? eu acho que ele tá com manha querendo ficar deitado ele gostou da caminha sai, Niki, sai, Niki ó, que escartinho dá bem, né? ah, até fez cocô olha que educado ele não fez cocô na minha cama ai, que bom que ele ficou bem, olha graças a Deus bom, gente, então muito obrigada a todos que que torceram por ele graças a Deus agora ele tá bem, ó todo espartinho lá então foi isso nossa, eu tô realmente muito feliz que ele tá bem graças a Deus mas essa é a minha galinha especial e esses são os filhos Niki, vem aqui, Niki vai assustar eles vem cá ai, meu Deus o Niki é fogo ele é muito ciumento muito ciumento então, aí essa é a minha galinha esses são os filhos dela e eles são muito bonzinhos vem cá, vem vem cá você não, Niki é galinha gente, o Niki não vai deixar eu mostrar eles pra vocês ó, esse aqui é muito bonzinho vem cadê o carinho que você deixa eu fazer? cadê? você não deixa eu fazer carinho? ai, ele tá com medo da câmera mas esse aqui, ó ele deixa eu passar a mão ele é muito bonzinho ele come na minha mão os outros também comem e essa galinha também eles são muito mansinhos mas acho que ele tá com medo da câmera ou do Niki talvez ela vem fica vendo galinha 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 vem cá, vem ela tá deitada lá com os filhos deixa eu mostrar o prato que ela vem, eu acho galinha, ó ó galinha vem cá, vem tá vindo vem cá ó ela é interesseira como vocês viram ela é interesseira ela só vem por causa do arroz vem, ó ó arroz vem cá aí vem todo mundo ó meu Deus vou dar só pra quem comia na minha mão então, eles são os únicos que comem na minha mão eita nós calma, eu vou dar pra todo mundo mas é só pra eu mostrar que são os meus que pegam aqui, né mas eu vou dar pra todo mundo eita, que eu não é bravo calma e olha lá como ele tá espartinho comendo ali também gente, elas não passam fome não, tá ali embaixo tá cheio de eita calma ali embaixo tá cheio de milho elas não passam fome é porque elas realmente gostam muito de arroz agora sim, vou finalizar o vídeo e outro dia eu conto a história dessa galinha aqui que ela quase morreu também agora tá cheia de saúde e com três filhinhas ela já chocou até ovo de pato só pra vocês terem noção